Boa, fiz o trabalho de casa, portanto hoje o João vai falar um bocadinho connosco sobre como é que uma startup alemã usa o WordPress para validar os seus produtos, portanto não é difícil, é uma questão só de olhar para o título. João, quando quiseres, obrigada. Obrigado, bom dia a todos. Bem-vindos ao Porto. Ora bem, vamos começar. Pronto, como introduziram agora, eu vou mostrar o caso de tudo da Camby, já vou falar quem é a Camby, e a Camby é uma startup alemã que foi fazendo a sua caminhada e utilizando o WordPress para validar alguns dos seus produtos, principalmente na área do front-end. Mas primeiro, quem sou eu? Sou o diretor técnico da DigiApp, a DigiApp é uma empresa que trabalhámos já remotamente há bastante tempo, nós envolvemos soluções hoje em dia não só focadas em WordPress, então vemos plataformas que utilizam o WordPress, o Commerce, Laravel e Flutter, tudo integrado para entregar soluções produtivas aos nossos clientes. Eu essencialmente, apesar da função de liderança dentro da empresa, eu sou programador web, é isso que eu gosto de fazer todos os dias, trabalhar com o WordPress, Laravel e o Commerce, trabalho remotamente em Mesão Frio, quem é que não sabe onde é que é e quem sabe onde é que é, então ao contrário, quem sabe onde é que é, e tão poucos, é quem vai para a régua, está bem, quem vai para a régua, está lá, parem lá trabalho com WordPress desde 2010, ou seja, há 14 anos, ou seja, já são os anitos, pensando bem pronto, ok, quem é a Camby? A Camby é uma start, está aqui um texto muito grande, mas eu fiz o coisa de cortar algumas palavras só, é muito grande que foi isso que eles mandaram, pronto, a Camby é uma empresa tecnológica dentária da saúde centrada nos cuidados domiciliários na Alemanha. Qual é que é o grande diferencial da Camby? A Camby quis, para quem não conhece, a Alemanha é extremamente burocrática, se nós falamos em que Portugal é burocrático, nunca foram à Alemanha, que aquilo é muito mais burocrático, e o que eles quiseram fazer foi automatizar o tempo, neste caso dos enfermeiros ou dos cuidadores de saúde, e trazer tecnologia para dentro dos processos que muitas vezes ainda eram arcaicos. Por exemplo, um enfermeiro demorava mais de 40, 50 minutos a preencher determinadas fichas só de uma visita a um paciente, e agora conseguem fazer em menos de 10 minutos. Esse é o grande foco da Camby, ou seja, a Camby não tem foco em WordPress, e o WordPress veio complementar um bocadinho. Usam também muita automatização de processos, lá está a pressa aceleração, e hoje em dia a Camby, depois de algumas rondas de investimento de alguns milhares. Ao comprarem uma empresa, a Lioncare, que presta cuidado de saúde na Alemanha, que já lá estava, só que não usava tecnologia, cresceu exponencialmente. Esqueci-me contextualizar uma coisa, mas posso usar agora, que é a sede da Camby em Berlim, não prestam lá todos cuidado de saúde, mas é em Berlim, onde tem toda a parte de recursos humanos, e toda a parte de produto, e toda a parte de logística. Depois tem uma equipa tecnológica cá no Porto, e é por isso que nós começamos a colaborar com eles, porque o diretor técnico é meu conhecido. E neste momento tem 61 hubs, este número de dados utilizado, eles estão sempre a abrir novos. Há dois dias depois de fazer esta apresentação já tinham 62, e já sei que já abriram. Eles estão a crescer exponencialmente na parte norte da Alemanha, portanto ainda não começaram a explorar a parte sul, portanto vão crescer ainda mais. Agora realmente aquilo que nos trouxe aqui, que é o porquê da Camby utilizar WordPress. E o porquê da Camby utilizar WordPress prende-se com o início de uma história. Tudo tem um início, e o início da história da Camby foi o seu site. Todo o site é assento em WordPress, por um motivo muito específico. Eles precisavam de alguém que apoiasse a equipa de marketing da Camby, e que a equipa de marketing possa rapidamente, sem necessitar de apoio técnico, fazer alterações ao site. E foi por isso que na altura foi escolhido o WordPress para o site. O site tem três versões maiores, estamos sempre a trabalhar nele, mas há três versões que foram mais... três mudanças maiores dentro do site. A primeira versão foi em fevereiro de 2021, que foi quando começámos a trabalhar com eles. A segunda versão em setembro de 2023, e a terceira versão em janeiro de 2024. Algumas funcionalidades do que nos fomos lembrando. Existe uma parte muito fácil de controle de conteúdos, lá está. Qualquer pessoa que puder acrescentar um hub, qualquer pessoa poder acrescentar uma oferta de emprego, qualquer pessoa poder acrescentar testemunhos, ou seja, esse controle está facilitado em back-office. Gestão de ofertas de emprego, não só publicar, mas também reter a lista de todos os candidatos para determinada oferta de emprego. Isso é tudo acedível pelo back-office. Uma funcionalidade que eu acho muito top, que não havia tanto... que tivemos que implementar de raiz, que foi, como em Portugal, lá na Alemanha tem o PLZ, que é o nosso zip code aqui, é o código postal. O que é que nós fizemos? Nós pegámos num... o enfermeiro, neste caso, a pessoa que quer se... que se quer candidatar a uma vaga, pega no seu zip code e diz ali à volta quais é que são os hubs, porque já são tantos, quais é que são os hubs dentro daquele postal e dentro daquele range específico e apresenta-lhes as ofertas de emprego dentro daquele range. Utilizámos na altura Google API Geocoding para ir buscar as coordenadas GPS e é uma funcionalidade que eles gostaram muito e que está a ser muito utilizada, porque pode não haver aqui uma oferta de emprego para uma pessoa que mora, vamos dar um exemplo, no Porto, mas a 50 quilómetros, por exemplo, em Amarante, ter uma oferta de emprego e é relativamente perto. Existem estatísticas de todas as submissões das ofertas de emprego, conseguimos controlar em que dia, qual é que é o período, até por uma questão de campanhas, quando há campanhas ativas conseguimos perceber em que dia é que houve mais submissões ou não e se as campanhas estão a ter retorno ou não. Paf, desde formulários personalizados para a captura de leads, integrações com o Google Maps e controle de acessos, porque este é um ponto muito importante dentro da Canby, porque numa organização com alguma estrutura, estamos a falar de uma organização que deve andar só na parte da gestão, nas 80 pessoas, é preciso controlar muito bem quem acede a quê, quem é que pode mexer em quê, e foi feito um trabalho muito importante nesse aspecto, para agora não haver o risco de alguém apagou uma oferta de emprego sem ser o Departamento de Recursos Humanos. Outro projeto que foi feito passado uns anos foi o Campus, o Campus não é mais do que a ferramenta interna da Canby para mal entrar alguém dentro da estrutura, tem acesso ao Campus e consegue facilmente fazer todos os cursos e fazer o onboarding da equipa. Utilizámos LearnDash para isso, com bastante personalização na parte de front-end, e foi feito um plugin na altura, a Canby tem o seu próprio sistema de autenticação, é tudo gerido pela parte deles, as permissões é todas geridas pela parte deles, quem é que gera o quê, e nós fizemos um plugin para integrar exatamente isto, ou seja, a partir do momento em que um funcionário sai da Canby, deixa de ter acesso a tudo, sem nós termos que ir site a site, picar quem é que saiu e quem não saiu. É uma ferramenta que pode parecer que não, mas dá muito jeito numa organização como esta. Depois tem uma série de ferramentas estatísticas personalizadas, os certificados têm campos personalizados por todo o lado, para cumprirem as regras da Alemanha, mais uma vez, sem Portugal nos queixamos, lá ainda é muito mais específico isto. Terceiro projeto, Academy. A Academy é muito simples. A Academy é uma cópia do campus, só que mudou-se o público que é. Enquanto que o campus é uma ferramenta interna para a formação, a Academy pretende, na minha ótica, muito bem, que é, ok, vamos dar uma formação especializada em enfermeiros geral, e assim eu tenho uma base de dados ilimitada, entre aspas, de novos enfermeiros que têm a formação já feita e que podem vir trabalhar para a Academy. Basicamente foi uma cópia. Esta plataforma está desde novembro do ano passado em funcionamento. É a nossa maior dor de cabeça hoje em dia. Porque lá está, não é só uma cópia. Às vezes também é preciso explicar isto ao cliente. Não é só fazer uma cópia. É um público diferente. Há maneiras diferentes de comunicar. e estamos a ter esse problema e esse entrave muitas vezes. Vamos falar, e agora vou molhar outra vez o bico. Desculpem lá. Pronto. Vamos falar daquilo que eu realmente acho interessante para esta apresentação. A Cambie Plus. A Cambie Plus, até agora estivamos a falar aqui de Cambie, prestadores de saúde, ou seja, tudo aqui era voltado para o prestador de saúde. Para os enfermeiros e para as equipas técnicas. O Cambie Plus pretende trazer o cliente para a equação. Conectar o cliente para a equação. E com isso queremos, Cambie quer personalizar a experiência ao cliente. e que tenham várias soluções estabelecidas em que o principal foco é integrar todos estes sistemas. Ou seja, a partir do momento em que o cliente, um cliente Cambie, entra no sistema, pode ter uma planóplia de serviços. Começamos por estas duas, que é o Consultation Booking e o Matchmaking Tool. Falando que isto é o esquema geral de como é que a coisa funciona, ou seja, nós só utilizamos o WordPress para front-end, nós não gerimos nenhuma lógica de negócio, tem as suas vantagens, tem as suas vantagens, são mais as vantagens que as vantagens. Existe toda uma API da parte da equipa de backend da Cambie que trata de tudo o resto, ou seja, trata toda a logística, toda a lógica, desculpem, e trata e envia notificações, integra com os principais sistemas de pagamentos, neste caso a MOLI, e integra com outros sistemas, por exemplo o CRM. Ou seja, nós só apresentamos dados. Falando rapidamente de cada um dos projetos, Consultation Booking, é uma área dentro do site da Cambie, que o principal objetivo é saber mais sobre o cliente e entrar em contacto, e na parte do front-end, as nossas funcionalidades são muito simples, marcações de sessão sejam grátis ou pagas, para isso estamos a utilizar o e-commerce só por uma questão, porque se usou. Recolha de disponibilidade do cliente, recolha de dados de saúde, recolha de informação de contactos, tivemos que fazer uma adaptação ao plugin de autenticação que fizemos para agora lidar com clientes, mas a base é mais ou menos a mesma, e depois integra com a API da Cambie toda a parte de negócio, todas as integrações é do lado deles, nós não tratamos nada. Só recebemos algumas informações, numa dashboard, se cá não é a melhor expressão, mas numa área privada para o cliente poder saber quais é que são as suas consultations, quando é que está marcado, se está confirmado, se não está pago, recuperar pagamentos, conseguimos fazer uma série de coisas. Alguns print screens, temos aqui a parte de booking, muito parecida a dentro da Cambie, há quem pensa que isto é calendly, mas não, é tudo feito à mão. Estamos a parte de receber informações de contacto e estamos a parte de check-out e estamos finalmente a área reservada em que consigo recuperar pagamentos, por exemplo. É tudo feito as chamadas API, ou seja, nós não lidamos com dados sensíveis do utilizador, nós só mostramos informação, quase. Matchmaking Tool. Isto, basicamente, a ideia deles foi aproximar outros prestadores de saúde com os clientes, ou seja, eu, Cambie, estou-me a meter na situação deles, não tenho um hub em determinada zona, mas posso não perder a lead, posso vender essa lead a outro prestador de saúde. O que é, na minha ótica, também muito importante, que é, meus amigos, ok, estamos a receber 100 leads de Frankfurt e não temos lá por dia e não temos lá um hub, portanto, está na hora de criar lá um hub. porque eles querem cuidar primeiro deles próprios. Temos a validação pelo código postal da Alemanha nesta tool, depois recolhemos uma série de informações, integramos, ou seja, o funcionamento é todo mais ou menos o mesmo. Temos aqui um dos screens deles, que é captar toda a parte de informação pessoal do cliente, não, desculpem, aqui é a parte de dados de saúde. quais são os serviços que eu quero e depois a parte de informações de contato. No final, na área reservada, tenho exatamente na dashboard uma nova área que fala de todos os pedidos que eu fiz. Esta lista, neste caso, é um dado, é um campo mocatizado, mas esta lista escreve exponencialmente porque todos, diz, quais é que são os prestadores de saúde que aceitaram e rejeitaram aquela lead. Não sei qual é que é o coiso de aceitar ou não, é com eles, parte do negócio é que decide isso. Existem duas alternativas a este sistema, ou seja, outras instalações de WordPress, que uma é para o operador, ou seja, temos alguém do lado do operador, do lado da câmbio a fazer chamadas diretas a clientes e o flow é todo o mesmo, só há uma alteração. No final, não é enviado e-mail para os prestadores de saúde a dizer quem é que aceita e que não, ele próprio consegue atribuir isso. Quem é que aceita ou quem é que o cliente quer que seja o prestador ou não. E do lado do prestador de saúde, temos uma dashboard muito simples, ou de instalação WordPress, uma dashboard muito simples em que eu consigo aceitar e rejeitar pedidos vindos dos clientes. Só faz isto. Agora, porquê que ao longo deste ano fomos utilizando o WordPress ou a Cambie foi utilizando o WordPress? Primeiro, porque o deploy é rápido, ou seja, muito rapidamente conseguimos ter um produto cá fora a testar. Lá está, como dizem baixo, testar rápido e a viabilidade de alguns produtos. Normalmente, todos estes projetos começam com o diretor técnico a ligar-me João, preciso de testar um produto, preciso que daqui a 15 dias, um mês, esteja cá fora e todos começam por aí. Um fator muito importante, talvez o mais importante, para se usar o WordPress, porque a Cambie tem frontends e pessoas que podem perfeitamente fazer o frontend do lado deles é a questão dos pagebuilders, ou seja, a qualquer momento nós utilizamos essencialmente a Elementor, a qualquer momento alguém do marketing pode adicionar uma área num site, pode acrescentar uma pergunta frequente, não precisa de nos estar a chatear, entre aspas, a nós e a parte técnica para fazer isso. Enquanto que se fosse feito de raiz de outra maneira podia haver esse entrada. Integrar uma solução custo-benefício e o WordPress é algo, e aqui está algo que eu me debati muito, estamos a falar de pessoas extremamente técnicas e mentes brilhantes que trabalham dentro da área da área tech da Cambie, o WordPress tem provas dadas de segurança e performance, podem dizer o contrário, mas para mim até hoje quem sabe trabalhar bem com o WordPress e quem trabalha bem com o WordPress consegue garantir isto ao cliente. E pode-se rapidamente integrar novas pessoas nos projetos, ou seja, eu posso, eu comecei a trabalhar com a Cambie e hoje em dia o João, que é um colega meu, já está dentro do projeto e foi literalmente toma lá, faz, está aqui, está aqui a documentação, trata do projeto. Também é importante ter a documentação. Desafios em contratos, porque não há cenários perfeitos, há sempre desafios. Principal desafio, integração numa equipa multidisciplinar e multicultural. Estamos a lidar com pessoas, às vezes na equipa com quem trabalho, tenho desde portugueses, argentinos, espanhóis, alemães, ou seja, existe aqui todo um leque diferente de pessoas e que muitas vezes temos que ter algum cuidado a adaptar-nos à maneira como reagimos com cada uma das pessoas. Outro fator, um desafio constante que é não controlar totalmente a lógica em alguns casos. Eu vou dar um exemplo. Estamos há um mês para... Estamos? Não. A equipa de marketing e de negócio está há um mês à espera que se integre para o PayPal. Porquê? Porque nós não lidamos com essa área, quem lida é parte do back-end e o back-end não tem tempo. se fôssemos nós porque a escolha do WordPress também foi um bocadinho essa no início que foi sermos nós a tratar de tudo o que é pegamentos e isso. Decidiu-se fazer com o back-end a tratar disso e agora está-se à espera. Uma coisa que podia teoricamente ser rápida de ser integrada está a demorar algum tempo. Lá está. Algumas tarefas simples podem exigir um esforço muito grande de engenharia do lado da engenharia em si, do lado de quem faz o produto às vezes alguma falta de entendimento de equipa não tecnológica de onde é que está o problema por exemplo essa situação do PayPal muitas vezes sou confrontado com isto sem ter literalmente culpa nenhuma que é meus amigos não sou eu que lido com esta parte de integrações a equipa de back-end é que está ocupada e tem que lidar com isto. Desafios ainda foi um desafio também encontrar aqui a melhor solução para controle de acessos quem é que pode se ter aqui teve que se fazer alguma customização no código para conseguir entregar isso ao cliente a funcionar. Prontos para concluir só isto rápido para concluir a apresentação penso que estamos quase mesmo dois minutitos ok isto basicamente foi o projeto que a MB até agora que foi houve uma data de diplois de diferentes situações não foi só um projeto fechado de um ou dois meses foi todo um roadmap que foi que está a ser delineado para os próximos anos em Wordpress e essa é a mensagem que eu venho aqui trazer o Wordpress quando é bem pensado e bem estruturado deixamos de ter que pensar em projetos e passamos a pensar em produtos e do ponto de vista do negócio foi algo que eu aprendi que foi um projeto acaba o tempo de vida dele e se calhar não se trabalha mais nele enquanto que for um produto conseguimos entregar melhor melhor a responder a cada uma das situações do cliente outra mensagem para terminar testem rápido e melhorem ainda mais rápido pá não tenham aquela coisa do pixel perfect não tenham aquela coisa de não se lança por isto uma coisa que aprendi com eles foi vamos lançar esteja bem ou esteja mal vamos lançar e depois vamos reagir rapidamente aquilo que advém se formos deixando às vezes atrasar um projeto o projeto acaba por acabar e acaba por se perder uma oportunidade muito obrigado a todos alguma questão? Obrigado João ainda temos cerca de 5 minutos acabem o tempo acabaste a senhora acabem o tempo se fosse eu não conseguia de certeza absoluta perguntas? sem força o canby.di neste momento é só alemão não estamos multilingua a funcionar por opção sei que está outra questão nós não controlamos a parte do business nós somos muitas vezes como advisors digamos assim mas a parte do business nós não controlamos a qualquer momento eles podem chegar e dizer meus amigos nós queremos levar isto para o resto do mundo tenho que rapidamente colocar isto mas não neste momento é só alemão next apá controle de acessos como é que faz o controle de acessos que é para ficar na gravação apá controle de acessos estamos usamos bastantes plug-ins bastantes não usamos pelo menos dois plug-ins eu não sei o nome de cor um permite-nos definir qual é que é o perfil utilizador digamos assim criar um perfil utilizador e depois dentro disso definimos muito bem qual é que é a permissão que damos àquele utilizador dentro do sim 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 não há front-end é uma das ideias no futuro uma das ideias no futuro é levar algum controlo de acessos a um front-end para a equipa da Canby é um dos projetos no futuro mas porque não se pode meter os ovos todos no sexto ainda não está mas passa por aí por usar muitos muitos neste caso um plugin para controlar os acessos controlar muito bem e em algumas funcionalidades controlar ainda por código mas pronto isso é outra conversa mais só só duas perguntas e já agora a equipa da DGEP está a crescer e nós estamos a recrutar quem quiser bom dia DGEP.me bom dia desculpa viva João eu queria perguntar se utilizas alguma biblioteca algum plugin para fazer as chamadas à API PHP por o concordo neste momento ok obrigado peraí 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 mencionaste que utilizam muito o Elementor é usual vocês fazerem custom widgets fizemos dois fizemos dois para a integração com Google Maps para a parte de consentimento com Google Maps normalmente fazemos shortcodes é por ser mais rápido para nós usamos shortcodes e existe existe no Roadmap a opção de alguns elementos poderem ser customizados em em elementos do Elementor está em lá está vai ser feito um dia não sei quando mas está no Roadmap e estamos à espera disso mais uma vou andar por aí o dia viva mais uma vez já agora que desafio encontraste a nível do teu business de entregar produto versus um produto continuado boa pergunta por acaso não referi isso é importante nós com a Camby colaboramos numa ótica de outsourcing ou seja dois dias por semana pelo menos temos alguém da nossa equipa a full time full time entre aspas na Camby quer tenha um projeto quer não tenha aquele tempo está alocado existe um desafio muito grande nisso se por um lado deu-nos uma oportunidade de crescimento muito boa até a nível de faturação pelo outro lado tirou-nos tempo e foco nos nossos próprios produtos e noutro tipo de clientes é preciso muito bem balancear isto principalmente com equipas pequenas é preciso muito saber muito bem balancear isto lá está nós entregámos-nos muitas vezes de cabeça é fazer reagir e depois logo vemos o que acontece por aqui obrigado pela pergunta é muito boa obrigado obrigado eu